Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês duas espécies de duas suculentas que são muito parecidas, mas que uma é diferente da outra. Principalmente quando elas estão um pouquinho maiorzinhas, já dá pra gente perceber a diferença de uma pra outra. Mas quando elas estão bebê, são muito, muito parecidas, mas que são de espécies diferentes, tá, pessoal? Esse vídeo também vai ser pra responder aos comentários e tirar dúvidas das meninas e meninos que me deixaram aí nos comentários nos vídeos anteriores. Inclusive, tem um vídeo meu, que é o vídeo da poda do meu sedum burrito, dedinho de moça. Surgiu muitas dúvidas lá e muitas perguntas, então hoje eu vou tentar resumir tudo nesse vídeo e compartilhar junto com vocês, tá, pessoal? Quero aproveitar e agradecer o carinho e atenção de todos vocês. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E por favor, meus amigos, não esqueçam de deixar aí seu like, compartilhe com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo e juntos aí sempre, sempre somos mais fortes, ok? Então vamos lá? Bom, sedum burrito, nosso dedinho de moça. Essa coisa é a mais linda, guducinho, que eu amo esses guducos, né? E o nosso sedum, também muito confundido aí com o sedum burrito, que é o nosso sedum trileacee, tá? Trileacee. Aqui ele na fase bebê e aqui ele na fase mais adulta. Na fase adulta, é mais fácil de nós estarmos aí tirando aí nossas dúvidas, tá? Mas ele assim, no formatinho assim, ainda bebê, a gente confunde muito aí com o nosso dedinho de moça, tá? Só que se você olhar bem, você vê que tem uma diferença pelas folhinhas, que são um pouquinho mais compridinha, e é, e tem uma diferença. Mas olhando de longe, parece ser a mesma planta. Tanto o dedinho de moça, né? O nosso sedum dedinho de moça, como o sedum trileacee, tá? Que foi essa dúvida que surgiu lá no meu vaso, que tá lá em cima, que eu vou levar lá pra vocês verem. Vou levar vocês lá pra ver junto comigo já já. Mas olha aqui, pra vocês verem como é que é. Esse vasinho, eu tinha feito ele esses dias, e a amiga me perguntou, né? Ela já sabe qual a identificação desses sedum aqui, mas esse ela perguntou. Então, amiga, é esse daí, tá? Esse aqui é o nosso sedum trileacee, tá? Ó, e aqui ele já tá na fase adulta, tá vendo? Ele fica nesse formato, na fase adulta. Quando ele está na fase de bebê, ele fica assim. Tá? Aqui ele ainda tá bebê, mas já tá no formatinho de uns galhinhos, tá vendo? E aqui ele já tá na fase mais adulta. E a coloração tá diferente, porque aqui fica no local que pega mais sol. Quanto mais sol, ele fica diferente, tá? Mas é diferente aí do nosso dedinho, ó. Olha as folhinhas como é diferente. Vou pegar aqui minha garrafinha pet, ó. Nosso dedinho de moça, tá? Tá vendo, ó? Até o formatinho que ela vai criando, ó. Tá vendo, né? Esse formato dela aqui, ó. A formação do dedinho de moça é diferente. Já a formação do sédum trileace, ele tem uma formação de formato de arvorezinha, tá? Tá vendo, ó? Dá pra ver aí que é diferente. Esse aqui, se eu não me engano, é o sédum Brasil, tá? Então, pessoal. É vocês observarem, pra vocês verem que tem aí uma diferença sim, tá? A gente olhando de longe nem parece. Mas, olhando mais próximo, dá pra perceber que tem uma diferença. Eu colocando todos juntos aqui, não dá pra ver a diferença, né? Mas, de perto, a gente consegue ver sim. Pelo formatinho das folhinhas, tá vendo? As folhinhas, ó. Deixa eu pegar aqui um palito que fica melhor. Ó. As folhinhas são um pouquinho mais comprida, tá vendo? E tem tipo uma poma mais pontudinha. Tá? Esse é o nosso sédum trileace. Esse é o nosso sédum dedinho de moça. É mais arredondada e mais gordinha, tá vendo, ó? Segui do isso, que eu fico bestinha. Então, dá pra ver bem aí a diferença, não dá, pessoal? Eu explicando desse jeito, eu acho que deu pra vocês entenderem aqui a diferença, né? Então, a gente consegue. Já na sua fase adulta, ele já vai ficando assim, tá? E também depende aí do local. Aonde ele tá tomando mais claridade ou menos claridade. Tá, ó? Olha que linda essa rosetinha. E o que eu percebi também com esse sédum trileace? Ele tem a facilidade de se transformar aí em arvoreta, em arvorezinha. Ó. Ele tá um pouco estiolado porque ele tava num local que não tava pegando sol. Mas, ó. Ó o tronquinho. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Por isso que eu estou apaixonada, ó. Um tronquinho mesmo, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo, ó? Formando mesmo o tronquinho, ó. E olha aí. Que lindo. Tá vendo? Ó. Ele é muito fácil de pegar pelas folhinhas. Tá vendo a folhinha aqui saindo a raizinha? Tá? Como ali também você pode decapitar, que nem eu decapitei ali algumas. E plantar. É fácil de enraizar. É fácil de pegar. Tá? Vocês conseguem ter várias mudinhas aí. É super fácil o cultivo. Tanto de um como do outro. Como do dedo de moça. Como esse aqui também. Tá? São suculentas que devem ser cultivadas em local com muita claridade. Tomaram a média de sol de quatro a seis horas de sol por dia. Ser regada somente quando o substrato estiver seco. Tá bom? Vocês vão lá e façam a rega. Depende muito também do local onde você mora. Se for um local aí que é muito quente. Pode estar regando uma vez a mais na semana. Tá? Não deixe suas plantinhas morrerem de sede não, pessoal. Suculenta gosta de água também, tá? O que a gente não pode é encharcar elas de água. Sempre um vaso aí bem drenável. Né? Colocar aí um substrato bem leve. Bem arenoso. Pra que a água vá embora. Pra que não venha ficar acumulada. Tá bom, pessoal? Você quer formar a sua suculenta? Algumas plantinhas, algumas suculentas, dá pra gente formar elas no formato de um bonsai. Sempre plantar em vasos assim. Mais rasos, tá? Esses vasos mais rasos. Eles são perfeitos pra vocês plantar suas plantinhas. Pra fazer esse formatinho aqui de um bonsai. Tá bom? Já se você não quer, colocar em vasos normal. Tá? Ó. Mini pets. Né? Cestinhas. Olha. Que coisa mais linda. Tô encantada por essa cestinha. Aqui, essa floreira. Deixa eu colocar aqui mais perto. Olha como é que estão todas essas mudinhas que estão nessa floreira. Olha. Todas estioladas. Tá vendo? Isso aqui, ó. É tudo estiolamento. O que que é estiolamento, Lu? Quando as folhinhas ficam todas muito afastadas uma da outra. Tá vendo? E fica assim com esse... Os galhinhos dela, tudo muito comprido, ó. Isso aqui é estiolamento. Porque tá no local, a posição do sol já está mudando aqui. E já não tá mais pegando sol o suficiente. Eu preciso mudar elas. Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar todas essas mudas que estão aqui. Tá? E vou fazer aí um novo replante. Vou decapitar. Vou cortar as mudinhas, as rosetinhas. Colocar no substrato seco, né? Deixar aí no substrato, que nem vamos supor aqui. Eu tirei essa mudinha aqui, ó. Do dedinho, né? Você vai colocar sobre o substrato. E vai deixar aí, após uma semana, já começa a fazer a sua primeira regra. Como eu sempre falo, sempre a primeira regra aí com a água da canela em pau. Pra enraizar mais rápido. E elas se desenvolverem muito mais rápido, tá, pessoal? Eu gosto de fazer isso. Aí, após uma semana, você vai lá e faz a regra. Vou fazer aí com elas. Com essas outras que estão aqui. Ó, tá muito comprido. Vem aqui com a mão mesmo, ó. E deixa só o jeitinho de colocar. Apesar que ainda tem que colocar canela. Eu gosto de colocar canela pra não criar fungo e enraizar mais rápido. Porque eu tô sem canela aqui hoje. E eu só quis fazer esse vídeo pra demonstrar pra vocês a diferença de uma pra outra, tá? Então, gente, é muito fácil aí pra vocês também tá fazendo muda, tá? As folhinhas também vai virar mudinhas. Como vocês viram aqui, né? Ela tem uma facilidade muito grande aí de formar uma mudinha. Ó, tem mais folhinhas aqui, tá? Já tá saindo as raizinhas aqui. É super, super fácil pra folhinha também, tá? E o segredo é esse. Deixar no local aí, aonde peguem uma média de 4 a 6 horas de sol por dia. Essa é a diferença, pra vocês não confundirem mais. Tá? Quando ela é muito novinha, vai confundir muito, né? Ó. Mas ela já na fase mais adulta, já vai dar pra vocês ver que não é tão parecida. Aqui ela ainda está novinha, então tá muito parecidinha uma com a outra. Mas na fase mais adulta, vocês já vão perceber que dá pra ver a diferença de uma pra outra. Eu vou levar vocês lá em cima pra vocês verem as que estão lá no meu arranjo lá. Tá bom? Vamos lá. Olha, pessoal, aqui tem mais uma, ó. No formatinho de uma arvoreira também. Esse é o nosso sedo treleace, tá? Ele vai formando uma arvoreta, tá vendo? Tá muito lindo aqui nesse arranjo. Que inclusive eu preciso tirar essas daqui, porque elas já estão bem grandonas, ó. Tá? E aqui, olha gente, é onde está. Onde surgiu muita dúvida. Nesse mesmo arranjo, existe tanto o dedo de moça, como o sedo treleace. Ó. Tá? Ó. Olha isso, gente, que lindo. Nesse mesmo galhinho dele aqui, ó. Encontra um bebê. Olha como é parecido o bebezinho. Ó. É muito parecido com o dedo de moça. Por isso que às vezes confunde quando elas estão bebê. Tá? Aí conforme ela vai crescendo, vai dando pra gente saber qual é qual. Né? Mas enquanto bebê, parecem muito, né gente? Fala a verdade, ó. Olha isso. São muito parecida, né? Mas vai crescendo, vai pegando o seu formato e a gente vai vendo aí a diferença, né? Olha, gente. Quem lembra, ó. Aqui eu fiz o vaso, tá vendo, ó. Todas as mudinhas que eu tirei já estão todas enraizadas. Estão super que se desenvolvendo aqui. Tá? Elas amam esse local, porque aqui é um local aonde pega uma média aí de seis a quatro a seis horas de sol por dia, tá? E eu tô até pensando aí, depois de mudá-la um pouco de... Pra um outro vaso maior, né? Apesar que esse vaso já tá bem grandão pra ela. Mas eu vou ver o que eu faço. Vocês estão vendo como é legal? Ó. Eu vou mostrar pra vocês as que tem aqui dessa. Dessa daqui nas latinhas. Ó. Nas latinhas, pessoal. Tá vendo? Ó. Mudinhas na latinha. Ó. Tá vendo? Aqui ela já tá ficando, começando a formar uma arvoreta também, ó. Ela vai virar tipo um bonsaiozinho. Porque aqui tá numa latinha, né? Um vasinho mais raso. Então ela vai começar a formar um bonsai. Eu acho lindo o formato do bonsai. Olha que linda, gente. Que perfeição de Deus, né? Fala a verdade. É muito linda. Só é fedida. Ó. Aqui tem um outro vasinho, com mais algumas. Tá vendo? Elas novinhas, elas parecem muito com o dedinho de moça. Ou seja, dá um burrito. Né? Confunde bastante, né, pessoal? Agora, eu espero ter tirado aí a dúvida de vocês, tá, meninas? Que surgiram aí, né? Falando desse mesmo... Ah, naquele mesmo vaso. Tem outra lá que é parecida, mas que são diferentes. Sim, são diferentes, tá? Aqui tem até uma mãe de milhares, né? Que é a mãe de mil. Olha só. Vou até tirar essa muda daqui. Aqui tem essa crássula também, ó. Tá? Que é uma crássula. Ela tá amando esse local aqui. Eu ia tirar ela daqui, mas resolvi deixar. Porque ela tá se desenvolvendo bem aqui também. Ela gostou muito desse local aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Então, observem aí, quando ela estiver muito novinha, pra vocês não confundir. Claro que quando ela já está mais maiorzinha, já dá pra você identificar que é diferente uma da outra, tá? E não estranhe, porque ela cria mesmo esse formato aqui, ó. Tá vendo? Tipo um cacho. Ela vai formando várias rosetas ao redor, tá? Vocês vão lá, decapita, pode pegar, fazer lá, tentar fazer um bonsai. Ou até plantar em outros vazinhos, tá? Ela é muito prolífica. Ela dá muitas mudinhas, tá? Tanto uma como a outra, né? São duas suculentas aí, muito prolíficas mesmo, tá? E de muito fácil cultivo. Nunca tive problemas com coxonilha, nem com nada com elas, tá? Amo demais essas minhas suculentas. Então, espero ter ajudado vocês. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Pessoal, por favor, compartilhe com as pessoas. Deixe seu like. Não esqueçam que isso vocês vão estar me ajudando, tá bom? Meu muito obrigado pelo carinho e atenção de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.